O que eu acho que é o Lambarizão Um metro e meio pra cima É o Lambarizão Né? Chilapita? É É, Chilapita Segura, Chilapita Aô, bicho Calma, calma Calma, vamos fazer o que? É Estão por baixo então, Bruno Porque nós estamos alimentando com pouca É a varinha de 5 libras Será que é a varinha de 5 libras? 80 gramas E a tua bateria está gravando? Está Isso que é um Lambarizão É um Lambarizão Olha essa cara, bichão Eu acho que estou Olha que... Ah, já quebrou já tudo Me não não vejo Ai, que força Shm... Mãe, meu marinha de 10 Sai E aí? E aí? E aí? E aí?